Olha só, gente, quanta mulher bonita neste programa. Pois bem, hoje é dia de entrega, entrega de prêmios. Olha, Israel. É dupla sertaneja? Tá parecendo, né? É quase? Quase. Porque eu já venho do Goiás. Jaine e Jaine. Olha aí, TVC agora vai, olha, exclusivo em primeira mão essa dupla. Uma é pequente, viu? Uma é pequente. Uma é pequente. E a outra é sortuda, pronto. Olha, Israel, eu vou segurar aqui o microfone para a Jaine, porque ela está tremendo de nervosa. Não acredito. Não está nem acreditando. Não acredito. Não está nem acreditando que ganhou 500 reais. Israel, pode fazer as perguntas para ela que eu estou aqui. Quando você comprou, você imaginava que iria ganhar? Não. Melhorar essa pergunta. Quando você comprou no áudio especialista, já sabia da promoção ou foi informada lá? Eu fui informada lá e eu perguntei se tinha... Porque geralmente eles têm um atendimento especializado, eles dão um brinde, um sorteio. E daí eu perguntei. E aí? Aí a atendente, a Valesca, falou que tem. Daí a gente fez o preenchimento e eu ganhei. E você esperava? Não. Eu fui pega de surpresa. É mesmo? Quando vocês me ligaram, eu estava trabalhando. Trabalha onde? Ela teve que repetir duas vezes, porque eu não entendi. Você trabalha com o quê? Eu trabalho em home office. Home office? Olha aí, hein? Outro nível, né? Hashtag inveja. Home office. Mas bom, feliz com o prêmio? Muito, muito feliz. Vai ajudar? Muito, com certeza. A gente não vai falar o preço aqui, né? Não, mas você já viu o que ela comprou? Eu vi. Olha que lindo. Ô, Jane, eu quero um mais ou menos esse estilo masculino. Tem? Tem. Desse estilo? Porque, ó, dá uma olhada, tá vendo? É mais ou menos esse estilo, tá vendo? Dá pra tentar, né? Ele precisa um... Jane, toma aqui, olha. Pode falar com o Zé e vai falar que tá com o Zé. Agora sim. Se tem uma pessoa pé quente neste Três Lagoas, vou te falar. Tá aqui a mulher, ó, Jane. É verdade. Toda promoção, a Órtica Especializada é parceiraça nossa, ó. Faz horas. Muito tempo, é verdade. Como é bom poder premiar, né? Eu adoro. Eu adoro vir aqui pra entregar o prêmio pra Jaine. E outra, esses dias a gente entregou a bicicleta elétrica, né? Não tô falando. Eu tô falando. Tô falando. Ah, e deixa eu te falar. Falando em promoção, nada a ver com hoje, a Órtica Especializada tá começando uma promoção nova. Gente, comprando nas Órticas Especializada, em qualquer uma delas, você estará concorrendo a uma Motobis zero quilômetro. Uma Motobis. Nós já entregamos várias na cidade. Ah, é. Eu aproveito que você tá do ladinho. Vai lá trocar seu óculos. Essa Motobis, eu posso participar. Pode. Pode. E aproveita que você tá do ladinho da Jaine. Já pega a sorte dela aí. Tem programa lá também pra entrevistar, assim, igual o TVC? Se ganha? Ah. Não, mas você pode fazer, né? Mas eu posso, lógico, nós trabalhamos com a rádio de vocês também, gente. Eles vão lá, sempre fazer um... Aí, Jaine, eu vou lá ganhar, aí você vai vir lá tremendo. Ó, tremendo. Não vai nem querer falar. Não, gente, a Jaine tá tremendo, sabe por quê? Alegria. Ela é tímida e outra, ela não é de nervoso, ela é de felicidade. Exatamente. Poder ter ganho o prêmio. Menina, são 500 reais, né? Vai, Mari, passa pra ela esse dinheiro. Vou passar nota por nota. Aí, vai. 100, 200, 300, 400, 100, é meu, ela falou, né? Não, mãe, é dela, é dela. É dela, é dela. Olha, Mari. Olha, Mari. Tá vendo, gente? Põe lá o microfone, Jaine, segura pra ela já. Dia 28 de fevereiro, caindo na sua conta. Nossa, Israel, olha aqui meu bolso. Olha meu bolso. É ou não é muita emoção, Jaine? Mas olha a Jaine, ó. Agora olha a Jaine, 28 de fevereiro. Ganhei, ganhei. Pode falar pra eles, você ganhou de verdade. Eu tô muito feliz, gente, de verdade, eu ganhei. Eu fui comprar o óculos porque eu tava precisando muito. E é a segunda vez que eu compro lá. É a segunda vez que eu troco de óculos, porque eu trabalho home office. E eu fico muito tempo no computador e depois eu vou pra faculdade. Então, minha vista cansa bastante. E eu gostei de lá desde o princípio. E eu ganhei. Aí, gente, tá vendo? A Jaine sabe onde comprar. Ela sabe o lugar certo, né? E fala aí, Jaine, o atendimento foi bom? Foi ótimo, foi ótimo. As meninas têm bastante paciência. Eu experimentei vários óculos de vários estilos. A qualidade também é altíssima dos óculos. E eu fiquei contente com esse óculos. Daí eu escolhi esse. Muito bem. E foi o sortudo que fez eu ganhar. Muito bem. Jaine, você tomou algum refri lá? Tomei, tomei coca, comi abdômen. Olha o merchan do departamento comercial. É lógico que a gente tem que fazer uma pagana. Já que você já tá falando do atendimento especializado, afinal de contas, é ótica especializada. O endereço, porque são duas lojas. Olha, aqui em Três Aguas são três lojas. Três lojas. É. Tem a ótica do povo que fica de frente. Aliás, em qualquer ótica especializada, as pessoas estarão concorrendo a motobis zero quilômetro. Inclusive, quem é de Água Clara concorre também, porque a gente tem ótica lá. Muito bem. A ótica do povo fica em frente, o PAM. Aí tem a ótica especializada na rua João Carrato, 263, que fica bem ali na esquina. Aí depois tem a outra quase no meio da quadra, que é a rua João Carrato, 285. Gente, bora pra lá, vamos comprar, porque a ótica especializada é pé quente. Ótica especializada, especializada? Em óculos, especializada em você. Viu? Olha. Tanta propaganda, todo dia no rádio escuro. Todo dia. Ótica especializada. Ah, e hoje eu vou lá fazer uma nova gravação. Muito bem, dona Jânia. Obrigado, Jaine. Sucesso. Obrigado. Faça bom uso do seu dinheiro. Jânia, que é quente. É. O Jaine, eu quero agradecer você por ter comprado lá com a gente. E que você seja muito feliz com o seu óculos. Gente, ela comprou uma armação da Ray-Ban. É top demais. Né? É, muito chique. E ganhou 500 reais. Eu tô mega feliz de entregar esse prêmio pra você. Ai, que bom. Muito obrigada. Aê! Deixa eu segurar o microfone. Muito obrigado. Ó, Jânia é pé quente, viu? Pé quente mesmo. Pode procurar áudio especializado.